Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos agora para a primeira notícia. Leide Murillo opinou sobre as supostas provocações de Nick Cruz no programa Estrela da Casa. Pois é, gente, o que aconteceu? No quarto azul, Leide, Evelyn, Luca e Unaex apontaram que Nick tentou alfinetar Luca durante o duelo. A cantora gospel reprovou o comportamento do capixaba. Leide, então, diz assim, abre aspas, Eu já percebi que tem coisas que já não estão vindo mais de forma natural para mim, que estão tipo, vou fazer para ver se o Luca vai implicar agora. E aí eu sinto maldade, porque uma coisa é você cantar, dançar naturalmente, outra coisa é você fazer para irritar alguém. Que fica muito nítido, as pessoas não vão conseguindo o que elas querem e começam a apelar, velho. Então Evelyn responde, é desse jeito mesmo. Leide continua, o público está respondendo, será que não é possível ele falar, vou ficar na minha até o final? O público já está trazendo ele, o Luca, de volta. Pessoa que faz isso provavelmente já não vai ganhar o programa, porque o público está voltando com o adversário dele toda hora e já está ficando feio. Pois é, gente. E muita gente está questionando essa atitude de Leide como preconceituosa, né? Por saber que Nick é uma mulher e junta tudo, né? E reforça mais o preconceito. Eu estou falando sobre algumas críticas da internet, não que seja verdade ou não, né gente? Então eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. De Leide ter falado que Luca é forte e está tirando todo mundo do outro grupo em que Nick está, né? E quero saber também a opinião de vocês, se vocês acham que é uma soberba, né gente? Deixem aí nos comentários. Vamos para a segunda notícia também sobre o programa, né? Estrela da Casa. A quinta batalha já começou, né? A se formar neste final de semana. E primeiramente, Gael garantiu uma imunidade ao vencer a prova dono do palco no último sábado, dia 14. Durante a edição ao vivo, fez sua indicação. Quais as vantagens de Gael por ser o dono do palco? Desse modo, o jovem cachoeirense escolheu Matheus para enfrentar a disputa pela permanência do programa. Não acho inteligente mandar a lei de agora. Também não acho inteligente mandar a Nicole. Portanto, tentando alinhar o meu coração com o meu jogo e a minha estratégia, meu voto hoje vai no Matheus, justificou Gael após anunciar a sua decisão. Próximos passos no programa A vitória de Gael, entretanto, também assegurou sua participação no festival que acontecerá na terça-feira, dia 17 de setembro. Essa vitória o livra de qualquer risco de eliminação na semana, consolidando sua posição no programa e permitindo que ele avance mais uma etapa no reality musical. Matheus Torres se juntou a Nick Cruz na formação da quinta batalha. Nick já havia sido indicado por Unaex, atual Estrela da Semana. O cantor Capixaba enfrentou o Luca no duelo e o público decidiu salvar o cantor goiano, deixando Nick em sua situação mais uma vez complicada. Neste domingo, dia 15, os participantes do programa realizarão a votação aberta. Esse processo determinará o terceiro nome que completará o trio que se enfrentará na próxima batalha. A competição continua acirrada com alianças e estratégias sendo formadas a cada episódio e o público acompanha de perto cada movimento no reality show dos artistas. E sobre essa situação, deixe também nos comentários a sua opinião. E na madrugada deste domingo começou um clima bem gostoso, né? Os participantes foram presenteados com o Luau que contou com a presença de Luiz Medeiros, finalista do The Voice. Ou seja, eles soltaram a voz, cantaram todo tipo de música e cada um teve a oportunidade de fazer seu solo. Mas com a votação que vai completar quem estará na batalha, o clima de harmonia chegou ao fim, junto ao final do Luau. Leide descobriu que corre o risco de cair na berlinda e começou a arquitetar uma forma de escapar e chegou à conclusão de que talvez não seja possível confiar em Evelyn, que tem dormido no quarto azul. Por conta do papo com a cantora gospel, Unaex resolveu conversar com a sertaneja com o objetivo de tentar salvar a amiga da batalha. Evelyn, porém, se mostrou relutante em votar nos participantes do quarto laranja e avisou que não é porque dorme no azul que está jogando com eles. Tenso. E o nosso momento, Mauna? Desta vez, Unaex se mostrou insatisfeita com o humor de Mateus, que estava aparentemente desanimado durante o Luau. Após desabafar com Leide, a americana compreendeu que o Afaí estava chateado por ter sido indicado para a batalha pela segunda vez consecutiva. No início da madrugada, deste domingo, os participantes foram presenteados com esse Luau maravilhoso. O elenco também arrasou com o COVID All of Me de John Legend. E rolou até uma vibe Rock in Rio com Believer, da banda Imagine Dragons, que se apresentou no festival neste sábado. Mas, no fim, tudo acabou em funk. Durante o Luau, Unaex percebeu que Mateus ficou mais na dele. Após o rolezinho, a americana desabafou com Leide sobre a situação. Vou fazer uma nuvenzinha feliz e a nuvenzinha com raiva. E aí, no dia em que o Mateus não estivesse sentindo a nuvenzinha feliz, ele só vira ela. E é o meu sinal. Todo dia brincou. Mas a cantora gospel lembrou a amiga que Mateus foi indicado para a batalha mais cedo por Gael, atual dono do palco. Por conta disso, Leide disse compreender o humor de Alfaí da americana. Hoje, especificamente, eu respeito muito ele, declarou. Eu respeito não? Eu respeito. Não é fácil. Acabou de voltar da batalha, concordou Unaex. Pois é, gente. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto aí. Do que vocês acham que vai dar todas essas polêmicas do programa. E eu estou achando que vai flopar porque já vai começar a fazenda. Então, foi um erro esse programa ter acontecido. Deixe no comentário a sua opinião. Deixe no comentário a sua opinião.